Fala vizinhos, tudo bem com vocês? Hoje galera, infelizmente é o nosso último dia aqui de férias em Guarapari galera E... Hoje a gente resolveu tirar o dia de folga né Então a gente veio aqui pra Paia do Padre Que das que a gente visitou ontem Foi o que a gente mais gostou Então a gente vai resolver dar uma de carioca galera Que a gente vai chegar aqui de manhã Ah, a gente já tava aqui sete e pouca da manhã Eu vou botar as imagens de drone pra vocês Que a gente ficou ali curtindo um pouquinho E decidiu tirar hoje de folga E já são as dez horas da manhã Então agora a gente fez igual carioca mesmo galera Chegamos aqui de manhã Trouxemos o nosso isoporzinho Nossas comidas, água e tudo mais Vamos deixar um aqui E galera, só vamos sair daqui a noite Então a gente vai aproveitar com o ponto de apoio Logo descendo aqui galera E não tem problema nenhum Então eu comprei minhas cervejinhas, meu viejo e tudo mais Então a gente vai curtir hoje Porque hoje infelizmente é o nosso último dia Então vamos tentar aproveitar ao máximo E no final galera A gente vai bater um papo bem esperto com vocês Sobre o que a gente achou desses 30 dias Assim, muita experiência que a gente aprendeu Foi muito legal, muito aprendizado galera Muita coisa vai mudar Então daqui a pouco a gente conversa, né? Ó, sou Bruno no... Você tá me espiando aí Já está nos trabalhos dele, aqui tá escuro, ó O quê? Ó Não tem nada na minha mão Tá escondendo E esse marzão galera, tá mais claro ainda, né amor? Mais bonito que ontem Sabe que vai dar ruim? Entrar nesse mar Cara, e o pior O pior não, o melhor É que a onda bate Pra quem gosta de onda A onda bate E não te puxa galera Então, porra quem gosta de onda Por isso tem galera que fica se divertindo Vocês podem ver que ninguém é puxado lá pro fundo A onda bate e volta E bate e volta E não tem vala Sei lá Muito legal E não tem vala 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 Música Música E aí galerinha, fim de tarde, nosso último dia aqui em Guarapari Vai batendo uma nostalgia galera, voltar pra China, voltar pro trabalho e tudo mais Foram 30 dias de bom proveito e bom aprendizado E galera, provavelmente se a gente não tivesse um motorhome a gente não ia conseguir 30 dias Que eu não sei vocês Se alguém já teve algumas férias de 30 dias Comenta aí embaixo pra gente galera Mas é muito difícil Pra quem digamos assim que é mais humilde né O pessoal pra abrir Cara, a gente tem 30 dias de férias Mas a gente não viaja 30 dias A gente tem um descanso de 30 dias Mas viajar 30 dias igual a gente viajou agora galera É muito difícil porque sai muito caro E esta belezinha aqui fez a gente economizar absurdamente em estadia A gente... Não, não foi essa belezinha não Essa aqui é outra belezinha Esta belezinha aqui que fez a gente economizar Galera, a gente economizou muito com estadia Cara, eu acho que dos 30 dias a gente gastou quanto? 4 dias né amor? Em estadia? É, contando que um foi porque... Foram 3, na verdade 3 campings né E um Airbnb Um foi pra consertar a máquina Que talvez não ia... Máquina não, a caixa d'água Ah, a caixa d'água sim Que talvez a gente não ia precisar né Sim Mas você acabou conversando E o outro era do passeio É, culpa minha né? Não, não é culpa da estrada E o outro era o camping lá do Rio Grande do Norte Do passeio Ah, sim O camping do Rio Mas dá lugar no dia Não, é... Recanto das águas É Ah, que é um camping top É, mas aí o camping que a gente realmente precisou pegar E o Airbnb pra poder lavar as roupas né É, isso aí galera A gente gastou 4 estadias Também muito porque a gente não tem tanta experiência assim né Talvez se a gente tivesse pegado um posto né amor Conseguisse... É, dava pra consertar talvez A caixa d'água e tal Talvez até lavado as roupas assim Eu nem falo lavado as roupas Porque a gente lavou roupa de cama também Eu não ia fazer... Pô, a gente não é o caso de ficar lavando roupa em tanquinho né amor É, mas foi... Não foi só a questão... Desculpa A questão do pegar A questão que os campings lá estavam 50 reais Ah sim A gente gastou o mesmo valor né É, então a gente não tava achando lugar pra gente dormir e a gente aproveitou pra isso então né Pra pegar o Airbnb E é isso aí Galera, 30 dias de muito aprendizado Amor, sem combinar hein Vou perguntar agora Qual foi o seu maior aprendizado durante esses 30 dias amor? Ah, o maior assim? É Ah, mas tem muita coisa Não tem como saber o maior Vou ajudar ela Pera Vou ajudar ela Pra mim galera Foi a diferença que tem entre viajar de motorhome e a viagem turística Cara, é muito diferente A viagem turística Você é apresentado àquele lugar Digamos assim Maquiado Aquele lugar bonito Lindo Maravilhoso Que todo mundo te atende bem Todo mundo te atende É tudo na sua mão ali Não galera A viagem de motorhome é diferente Você tem contato realmente com a população Você vai no mercado Você vai Você pede água Você pede pra ir no banheiro e tal Então você vê a educação Você vê tudo galera Eu acho que você consegue Essa aí foi a maior aprendizada pra mim É, então você consegue assim Ah, se eu morasse em um lugar fixo Eu gostaria de morar aqui Você consegue analisar outras coisas né Ah sim, é muito bom né Pra quem Pra quem assim Ah, eu acho que eu tenho que morar no Nordeste Aí sei lá Eu tô falando Nordeste porque a gente foi pro Nordeste Mas aí você viaja assim Como, digamos, morador né Você consegue saber cada estado Galera E de um estado pro outro Nordeste muda muito Então é bom você saber Qual o estado que se adequa melhor O teu tipo de personalidade Tudo mais Cara, é muito diferente Como se você fosse morador do lugar mesmo Muito legal Mas é muito aprendizado assim Voltando ao que tu perguntou Sim É muito aprendizado Até porque a gente encontra Com muitos viajantes experientes Então a gente Ah, sim Ganhou uma bagagem de experiência Nesse um mês Assim Vários caras de motorhome né Dos pontos de apoio É, não foi assim A gente fala nisso Caminhoneiro Isso, eu falo nem só o pessoal do motorhome Até o pessoal que não é de motorhome Pessoal da própria Do próprio estado Cidade Cidade e tal Mas eu acho que Ah, o Bruno falou a parte boa né Eu acho que a parte mais difícil Sei lá O maior aprendizado Foi que as coisas que são muito pequenas Então você tem que dar um jeito De se ajustar Entendeu Sim Você Tipo, o nosso motor é pequeno Eu faço uma coisa O Bruno tem que esperar Então as coisas demoram bem mais E rolavam uns atritos aí né Até adaptação né galera O que que acontece Ela quer limpar Só que Cara, olha o tamanho disso aqui Vou mostrar Pera Olha o tamanho disso aqui É pequenininho Se ela tenta limpar aqui É, mas não tem problema Mostrar bagunça não Todo mundo sabe Galera Esse tamaninho aqui Se tiver alguém dentro Atrapalha o outro a fazer faxina né mano É Aí tipo assim Eu vou fazer faxina O Bruno tem que ficar lá de fora E eu lá de fora No nordeste E no sol Fritando Então é Assim O sofrimento É, a gente vai aprendendo A lidar Entendeu Vai aprendendo a melhorar né E é um teste no casamento também né mano É Sobrevivemos eu acho Já tínhamos sobrevivido A pandemia né Agora Sobrevivemos também é um motorhome Ih, agora Agora tem que ficar Agora já era Tem que ir um aturar o outro mesmo Agora até velhinho E galera Hoje a gente tirou um dia Pra descansar né galera Foi o nosso último dia A gente se deu esse Esse prêmio né amor E cara A gente ficou numa praia Muito divertida cara Porque a gente até conheceu Um casal de mineiros né amor Na verdade foram dois casais né Acho que são da minha família É, dois casais Isso E é legal Que eu até tava brincando Eu falei Pô agora Olha como é carioca é Chegou na praia Galera Vou mostrar pra vocês Olha aqui O sol tá quase indo embora Daqui a pouco a GoPro Nem consegue pegar a luz E agora deve estar tipo 6 horas Aí tava só os cariocas Aqui os mineiros E na água o tempo todo Vai lá pulando as ondas Tomando muito caixote né Que foi difícil Cara Foi muito legal Porque a gente conheceu Um casal de mineiros Cara Que os caras não tinham medo da onda Os caras iam pra cima da onda E aqui a onda é muito boa cara Que ela não te puxa Ela te joga o tempo todo Pra areia Então dá pra você ir Curtir a onda Aquela movimentação do mar né Cara muito boa Mas toma caixote sim Mas toma caixote sim Não E eu vou mostrar Cara Eu vou mostrar Eu vou mostrar Vamos mostrar Olha a nossa banheira Como tá galera Tá vendo isso aqui Isso Foi depois da Vivian limpar Não foi Não lipei não Tirei a água Diminui a questão de areia Mas tinha areia Em tudo quanto é lugar Cara Mas foi muito divertido Nossa senhora Deu pra voltar a ser criança né É com certeza Legal E é isso aí galera A gente vai ficando por aqui No vídeo de hoje O vídeo de hoje Foi mais pra contar Mais ou menos O que a gente aprendeu Nosso maior aprendizado Nos 30 dias de viagem E a gente vai fazer As continhas Da nossa viagem né O que a gente economizou Realmente Com a nossa Netiri Ou não Eu acho que a gente Eu acho não Eu tenho certeza Dá pra ver Na conta do cartão de crédito galera Que a Netiri Fez a gente economizar Demais Demais E assim Nos próximos vídeos A gente vai contar pra vocês também Ah o que realmente É necessário Porque a gente trouxe Muita coisa Que a gente falou Não não precisa Opa faltou isso aqui A gente tem que fazer ajuste nela Como sempre Entendeu A gente nunca tinha feito Uma viagem de um mês Então tem coisa pra modificar Lembra aquela história Que a gente ajustava Aí viajava pra testar Então A viagem de 30 dias Mudou Completamente É Tem uns ajustes Bem diferentes Assim Para esse efeito É isso aí galera E como a gente sempre Se prendeu a verdade Pra vocês Então a gente vai contar Tudo Nos próximos vídeos É isso aí galera Ficam com Deus Por hoje Por enquanto é só Fui E aí É isso aí E aí E aí E aí E aí